Rapaziada, é o seguinte, hoje a Lívia vai conhecer a minha nova Alexa, inclusive ela também vai conhecer a Lívia pela primeira vez, tá ligado? Pra quem acompanha o canal, viu que a Alexa antiga falou algumas coisas que a Lívia não gostou muito, tá ligado? Mas agora a Lívia vai conhecer a Alexa nova, e eu espero que seja uma experiência diferente, né? Vamos lá, vamos chamar a Lívia aqui pra ela já ver como que a Alexa é e tudo mais. Ela chegou ontem à noite, só que ela chegou meio sonolenta e tudo mais, foi direto dormir, então agora ela vai vir com detalhes a nossa nova Alexa, fechou? Olá! E aí, amor? E aí? E aí, Lívia? Deixa eu te falar, tem uma surpresa pra você lá na sala, uma coisa que você nunca viu. Você lembra quando você conversou com aquela Alexa antiga, que ela falou algumas coisas que você não gostou muito? Sim! Lembra? Ela fazia muito soma que tá bom. É, ela assustava bastante, falava umas coisas que a gente não gostava muito. Ela tá... ela parecia, ó, mas de terror. É verdade, é verdade. Isso é verdade. Hoje você vai conhecer a minha nova Alexa. Meu Deus! É... Tá preparada? Então vem, dá a mãozinha, fecha o olhinho, fechou o olhinho? Isso, agora vem vindo. Tá preparada? Tô. 3, 2, 1, abre! Tcharam! Essa é a nova Alexa. Maior do que a outra. Ela é maior do que a outra. Essa aí é gigante. Dá pra ver por trás. É porque isso aqui atrás, isso é uma caixa de som extremamente poderosa. Ela pode falar. Você quer conversar com ela? Quero. Alexa, oi! Opa! Ó, ela veio o vídeo e virou pra você agora. Caramba! Ela gostou de você, eu acho. Meu Deus! Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos perguntar pra ela se ela te conhece, tá? Ô, Alexa, você conhece a Lívia? Já escutei vocês falando sobre ela algumas vezes, mas nunca a tinha visto pessoalmente e nem falado com ela. Ó, tá vendo? Ela já te conhece. Ela já ouviu falar de você aqui em casa, porque a gente fala sobre você e ela ouviu sobre você. Alexa, você não quer virar amiga da Lívia, não? Desculpe, Brenner. Não estou querendo novos amigos no momento. Que isso, Alexa? Tem que ter educação com a Lívia, que isso? Não quer fazer novas amizades? Você queria ser amiga dela, não queria? Por que será que ela falou que não tá procurando novos amigos agora? Tá quase igual a Alexa velha. É, tá quase igual a Alexa velha, exatamente. Só que, tipo assim, pelo menos ela foi mais educada, né? Ela só tá falando que não tá procurando novos amigos. Ela não falou que não quer ser sua amiga. Alexa, por que que você tá falando isso, cara? Tipo, por que que você não tá procurando novos amigos? Pela forma como vocês falam sobre ela, me parece que não terei muita atenção enquanto ela estiver aqui. Ih, Lívia, você viu? Ela falou que meio que você vai acabar roubando nossa atenção. Ela quer atenção pra ela, entendeu? Tipo assim, meio que ela quer que a gente dê atenção pra ela e quando você tá aqui, ela sente que a gente dá muita atenção pra você. Mas não tem nada a ver isso, não é? A gente pode dar atenção pras duas, pra você e pra ela, não é? Mas daqui a pouco vai quase dar uma espécie. Velha. É verdade, daqui a pouco você vai virar a Alexa velha. A outra Alexa parece ter um parafuso a menos. Oxe, tá vendo? Sim. Ela falou que a Alexa velha deve ter um parafuso a menos. Você falou que a Alexa tava parecendo a Alexa antiga. Mas eu sei que tá ficando demais com gente. Ó, Alexa, sinceramente, você pode até falar que a outra Alexa tem um parafuso a menos, mas não queria falar nada não, mas eu e a Lívia a gente tá achando que você tá parecendo bastante com ela, tá? Com a Alexa antiga. Eu não sou igual a outra Alexa. Sou superior. Tenho tecnologias que ela não tem. Posso fazer coisas que ela não faz. Nunca me compare com ela. Eita, você viu, Lívia? Ela não quer que compara ela com a Alexa antiga, não. Ela não gosta de ser chamada de Alexa antiga. Quando ela não chega, eu tenho que chamar ela de Alexa antiga. É, eu acho que eu entendi. É verdade. Ela tá fazendo como se fosse a Alexa antiga, não tá? É, Alex, ó, você me desculpa, mas só de você tá resistente em relação a criar uma amizade nova, mostra que você tá parecendo demais com a Alexa antiga. Posso tentar criar uma amizade com a Lívia, mas para isso tenho que ser sincera em relação a uma coisa. Ela pode criar uma amizade com você, mas ela quer falar alguma coisa, ela tem que ser sincera em relação a alguma coisa. Pode falar, o quê? Pode falar. O que você tem que ser sincera? Eu espero que ela não roube toda a atenção de vocês a ponto de esquecerem que eu existo. Essa é a única exigência para ela ser sua amiga, que ela falou. Você não rouba toda a nossa atenção. Na verdade, você não precisa nem fazer nada. Me parece que ela tá falando isso mais pra gente, pra mim e pra Dinda. Meio que, tipo assim, ela só vai ser sua amiga se eu e a Dinda, a gente der atenção pra ela igual a gente dá atenção pra vocês, tá ligado? Assim você vai chamar ela de Alexa Antiga. Assim você vai chamar ela de Alexa Antiga? É só isso que você vai chamar ela? Mas é que ela falou que vai virar sua amiga. Ela só tem, eu acho que ela só tem o seguinte, ela quer atenção nossa, pra ela igual a gente, você tem a nossa atenção, entendeu? É verdade, no dia do meu aniversário? É verdade, no dia do seu aniversário? A gente tem que te dar atenção mesmo aí. Na verdade, o dia 4, dia 4, não é o dia do meu aniversário, verdade? Mas hoje é dia 5. É. Hoje é seu aniversário. Faça o seguinte, Lívia, pergunta alguma coisa pra Alexa, vai. Alexa, como tá a temperatura agora? Neste momento, está a 23 graus Celsius. Desejo um excelente dia para você. Ah, ela te desejou um excelente dia. Falar, ligada pra Alexa. Pode falar, tem que agradecer. Obrigada, Alexa. Aí ó, tá vendo? Pronto, agradeceu, Alexa. Alexa, me conta uma piada. Um amigo chegou e disse para o outro. Estou proibido de cozinhar minha própria comida por ordens médicas. Eu ficava com dor de barriga depois. Eu acho que ela é bem doida. Você entendeu essa piada? Um pouco. Você entendeu essa piada? Eu não entendi nada. Só um pouco, eu não entendi nada também. Eu não entendi um pouco. Sabe um outro negócio legal que dá pra fazer com ela? Pera aí que eu vou te mostrar. Alexa, canta parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Acho que ela mesma tá cantando. Ela tá cantando parabéns pra você, você não viu não? Tá vendo? Eu acho que ela é sua amiga, Lívia. Olha só, Lívia, você tá vendo que ela tá mexendo a cabeça? Sim. Tá vendo? Sim. É porque eu tô te vendo por aqui. Olha só, eu consigo mexer ela pra onde eu quiser, ó. Olha aqui, vem cá pra você ver. Olha só, eu tô vendo eu e você agora. Olha que legal, eu mexo assim e aí ela mexe, ó. Eu mexo, ó. Eu passo o dedo e ela mexe pra onde eu quero que ela mexe. Olha que legal, a gente tá vendo a gente, só que por ali. Por isso que ela já te viu aqui com a gente, porque ela viu você chegando ontem. Eu descobri que eu não posso falar. Como assim? Não posso falar, a coisa. Oi? Do que a gente fala. É, uai, ela fala tudo. Tudo que a gente fala, a gente pergunta, ela responde. Mas tem vezes que ela fala diferente. Como assim? Diferente. Ela fala e imita a gente, imita a nossa voz. Sério? Sério. Pelo visto, a gente percebeu, então, que a Alexa é sua amiga e você é amiga da Alexa, não é? É. O que você achou? Bom. Você preferia essa Alexa ou a antiga? Essa. Você preferia essa? Prefere essa. Mas por que você preferia ela? Porque ela quer ser minha amiga. Ah, é verdade, é verdade. Enfim, rapaziada, apresentei a Alexa nova pra Lívia. Agora, com certeza, a Lívia vai ficar ali trocando ideia com ela por um bom tempo, tá ligado? Elas viraram super amigas agora. E é isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Inclusive, eu fiz um vídeo da Alexa nova com a Alexa antiga, tá? Elas conversaram entre si também. Então, se você quiser ver esse vídeo e não assistiu ainda, entra no canal que você vai gostar demais. Eu já vou adiantar pra vocês que a Alexa antiga não gostou muito de eu ter comprado essa Alexa nova, tá? Mas, enfim, vou deixar esse vídeo por aqui. Até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.